Vacina contra a Covid-19. Cadastro para pessoas com comorbidades começa nesta sexta no DF. Saiba como fazer. Inscrição deve ser feita pela internet, no site da Secretaria de Saúde. Imunização desse público terá início na próxima terça-feira. A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, SESDF, abre, a partir desta sexta-feira 30, o cadastro de pessoas com comorbidades para vacinação contra a Covid-19. A imunização desse público começa na próxima terça-feira, 4, e segue gradualmente até 18 de maio, para moradores entre 55 e 59 anos, veja calendário abaixo. Ainda não há expectativa de início da campanha para quem tem comorbidades, mas está abaixo dessa faixa etária. Mesmo assim, maiores de 18 anos já podem se cadastrar a partir desta sexta. O procedimento é obrigatório e deve ser feito no site da SESDF. As pessoas com comorbidades serão imunizadas, por meio de agendamento. A marcação de horário será iniciada após o recebimento das doses que serão usadas para o atendimento do grupo, previstas para chegar na segunda-feira 3. Veja perguntas e respostas sobre o cadastro. Todas as pessoas com mais de 18 anos com as comorbidades listadas abaixo. Segundo a Secretaria de Saúde, a comorbidade deve ser comprovada por meio de documentos médicos, como exames, receitas, relatório médico ou prescrição médica. O documento que comprova a comorbidade deve ser apresentado no momento da aplicação da dose no posto de saúde, no horário marcado para vacinação. Segundo a Secretaria de Saúde, o cadastro deve ser feito, prioritariamente, no site da Secretaria de Saúde, a partir desta sexta-feira 30. A vacinação de pessoas com comorbidades foi dividida em duas etapas, veja. Primeira fase. Segunda fase. Datas a definir. Leia mais notícias sobre a região no G1DF.